Oi gente, bom dia pra vocês, meus amores. Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem? Graças a Deus. Melhor agora, gravando mais um vídeo pro canal. E hoje, gente, eu vou trazer pra vocês a misturinha caseira pra vocês que querem deixar suas alumínios lindas, maravilhosas, com aquele brilho. Então, você está aqui no caminho certo, né gente? É uma misturinha bem fácil de fazer. E o resultado, vocês não vão nem acreditar, viu? É maravilhosa, as alumínios, a gente fica alfa, alvinho, com aquele brilho, tudo de bom, né? Então, é isso que a gente precisa. Então, eu sempre estou testando aqui as misturinhas caseiras, que quem mora na roça, vocês sabem que o custo da roça é bem mais caro, né? Quem mora na cidade, porque a gente tem que deslocar da nossa roça pra ir pra cidade comprar as coisas. Então, se torna mais difícil. E a gente fazendo essas misturinhas assim, né gente? É tudo de bom. E eu gosto de deixar minhas alumínios limpinhas, com aquele brilho. Então, venha comigo, eu estou mostrando pra vocês. Então, gente, aqui na minha mesa, eu preparei aqui, ó, nessa vasilhinha aqui, ó, cinco colheres de açúcar, viu? O açúcar é ótimo para abrir nos pratos, viu? Nas alumínios. E também, deixar sem gordura, é maravilhoso, viu gente? Essas misturinhas, vocês podem fazer, que vocês não vão se arrepender, viu? Porque é ótimo mesmo. Colocar duas colheres de açúcar, nós vamos colocar duas colheres de amido de milho, viu gente? Pode ser a marca que você estiver em casa, aquela baratinha, a que você estiver aí. Não precisa ser essa, viu? Eu tenho essa daqui, eu vou estar usando ela, viu? Vou colocar aqui duas colheres, ó, o amido de milho, ele ajuda também, viu gente? Deixar com aquele brilho, aquelas louças assim, não só as alumínios não, viu? Qualquer coisa que vocês quiserem lavar, fogão, vai deixar maravilhoso, ó. Agora aqui, a gente vai precisar de um detergente, viu gente? Vocês podem estar usando o que vocês quiserem, o de coco ainda é melhor, viu? Mas eu tinha que acabou ontem, então, eu abri esse aqui hoje. Então, eu vou estar usando aqui cinco colheres, viu? Do detergente também, aqui, ó. A gente vai fazer, ó, uma pastinha, viu? Ó, uma... Duas... Três... Quatro... E cinco. Agora aqui, a gente vai misturar. Olha pra vocês, viu? Gente, isso aqui é um sonho, viu gente? Da dona de casa, viu? É um sonho. Então, a gente vai acabar misturando tudo aqui. Olha pra vocês verem que fácil. Não é muito fácil, gente? Olha. E agora aqui, gente, a gente vai colocar aqui, vai colocar, ó, cinco gotinhas de limão, viu gente? Cinco gotinhas, só... Só pra ajudar, desgordurar a nossa... Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá vendo? Cinco gotinhas. Pouquinho mesmo, viu? Aí, pra vocês verem. Agora, a gente vai terminar de misturar aqui. E vamos lá pra nossa pia, né? Lavar lá as panelas. Pra nós ver o resultado, né, gente? Tem que ver. Como é que ficou. Então, vamos lá pra pia. Eu já mostro pra vocês. Então, gente, ó. Vou tá mostrando pra vocês as louças, como é que tá. Deixei ficar bem simples, gente, pra gente tá limpando. Tem bastante alumínio, ó, pra vocês verem. Agora, eu vou tá lavando aqui, né? Tem muita louça mesmo, viu? E aí, eu tô tá mostrando pra vocês o resultado, que é maravilhoso, viu gente? Me acompanha a misturinha daqui. Me acompanha e eu vou tá mostrando pra vocês. Então, gente, já eu vou começar lavando nossos alumínios. Começar pela panela, viu? Que tá, ó. Ó, bem, viu? Aí, eu vou tá pegando aqui a misturinha. Eu vou usar o bombril, viu gente? Eu coloquei na buchinha. E aí, eu vou tá passando aqui. E vou lavar. Coloquei água nas bacias lavalentes, viu gente? Porque são água boa, viu? Que não é água salgada. Porque com a água salgada, não vai ficar legal, viu? E aí, eu sempre, quando eu quero dar brilho nas minhas alumínios, né? E aí, eu gosto de tá colocando água assim, que não seja água com sal, né? E aí, a gente coloca assim um pouquinho de força, né? Pra gente tá lavando. E aí, eu gosto de tá colocando água, né? E aí, eu gosto de tá colocando água, né? Então, meus amores, já terminei, viu gente? De lavar minhas alumínios. Com a nossa misturinha, que ficou maravilhosa. Olha pra vocês verem. Que coisa mais linda, gente. Que brilho, ó. Que deu nas minhas alumínios. Olha só pra vocês verem. Lembrando vocês, viu gente? Que a misturinha que eu fiz aqui, é só pra dar brilho nas alumínios, viu gente? Vocês vão ter aquele brilho que vocês, ó, desejar as suas alumínios. E o resultado melhor é pra que vocês secam as alumínios, viu gente? Vocês podem tá secando, viu? Pega um pano de prato e seca e guarda tudo. Olha só pra vocês verem. Que coisa mais linda. Então, gente. Se vocês gostou, viu? Vocês podem tá deixando um comentário, viu? Vocês podem tá falando o que vocês acharam da misturinha. E quero dizer pra vocês, que vocês não vai se arrepender, viu? Vocês vão tá gastando pouco. E o resultado é excelente, viu gente? Ainda sobrou a misturinha que eu fiz ali. Vou tá mostrando pra vocês o restante que sobrou, viu? Eu tô assim, apaixonada, viu? Com as alumínios. E eu, gente, vou falar a verdade pra vocês. Eu não coloquei nem tanta força. Porque eu tenho um problema na cervical, o fio da coluna. Que eu já falei com vocês que eu tenho um problema de coluna. Quase não aguento pegar peso nem põe a força, viu? Mas o resultado, olha só pra vocês verem, meus amores. Eu mostro ali pra vocês que ainda sobrou, viu gente? Olha só pra vocês verem. Ainda sobrou, ainda bastante, gente, ó. Aí eu vou guardar aqui, ó. Pra mim tá lavando minhas alumínios, viu gente? Sobrou bastante. Espero que ele dure um pouquinho aí ainda, viu? E é isso, meus amores. Se vocês gostou da misturinha, vai dar brilho nas alumínios. Gastando bem pouco, vocês deixem o comentário, escrevam no canal. Compartilham com aquelas pessoas que gostam de ver as alumínios dela assim, bem limpa. E é isso, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo no coração de cada um de vocês.